Sim, a Jardim é uma das comentadoras de serviço esta segunda-feira no Vossena TV e comentou o regresso de Jorge Jesus a Portugal. Mas meteu os testes pelas mãos ao truncar as palavras de Jalta Jalta sobre Bruno de Carvalho. Numa altura em que comentava a vida do ex-presidente do Sporting com Sérgio Nhu, dizendo que Bruno de Carvalho escreveu um livro sobre a sua passagem para algum lado porque precisava de dinheiro, Sinha chamou Jesus à conversa. Mas de forma pouco fidedigna em relação àquilo que realmente o ex-treinador dos Lyons disse. Achei imensa graça ao Jorge Jesus ontem quando chegou cá a dizer que não queria saber de nada do que ele Bruno de Carvalho disse ou não disse. Mas se fosse preciso para ajudá-lo a comer ou qualquer coisa. Para se sustentar até poderia comprar um livro? Até o Altravio Machado disse o mesmo? Garantiu Sinha na TV. Só que o que Jorge Jesus disse é diferente. À chegada ao aeroporto de Lisboa este domingo após seis meses de aventura no Aldilal, disse que não era tempo de falar do Sporting nem ia lançar nenhum livro. Se fosse falar do meu tempo no Sporting dava para escrever vinte livros, disse Jesus, garantindo, porém, que não o ia fazer porque não precisava de livros para sobreviver. Mandando a bicada a Bruno de Carvalho. Em momento alguns votos já opte de se estar disponível para comprar um livro do polémico ex-presidente. Pelo contrário, quer distância de Bruno e está arrependido de ter aceitado o convite para ir para Alvalade. .